Eu quero Tchu, eu quero Tchu, se liga nessa ronda Eu quero Tchu, 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 Tchu Eu quero Tchu, eu quero Tchu, 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 Tchu Já cantei barabara, já cantei bereberê Já cantei o Tchu Tcha Tcha, pra você fiz belelê Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse imbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Delícia, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Delícia, delícia Vem! Eu, eu, eu A delícia A delícia A delícia A delícia A delícia A delícia Cheguei na balada A delícia